Música A Naila Zandrade, secretária de educação do município de Vazedo, ela que nesta sexta-feira, dia 13 de junho, participe das solenidades alusivas aos 25 anos de emancipação política do município. Secretária, na manhã de hoje, a Sá participou de uma missa e logo em seguida de uma ação solene na Câmara de Vereadores. E agora, das solenidades inerentes a esses 25 anos de emancipação política. O que esperar dessa atividade ser desenvolvida aqui na Quadro Esporte? Boa tarde, Mascarenhas. Boa tarde aos leitores do TV Ságe. Na verdade, Mascarenhas, nosso projeto de 25 anos de comemoração dos 25 anos de Vazedo começou desde fevereiro. Desde a jornada pedagógica, onde os professores, coordenadores pedagógicos e a equipe da secretaria discutem o projeto do 13 de junho. Como eu falei pela manhã na sessão da Câmara, é um projeto participativo, não é um projeto imposto. Nós construímos, junto com toda a comunidade escolar, o projeto que tem pelo tema esse ano, o Vazedo do Nascimento das Bordas, por estar completando as bordas de prata. Então, foram desenvolvidas nessas duas unidades, nas unidades de ensino de Vazedo, o projeto. Durante as duas unidades, os alunos trabalharam. Nós buscamos a participação de todos no projeto, nessa construção do projeto, porque nós não queremos que os alunos se sintam obrigados. Nós queremos que eles sintam prazer em estar aqui apresentando, em estar aqui fazendo essas apresentações. Quanto a hoje, o dia que culmina esse projeto, nós começamos às 5 horas da manhã com a Alvarada Festiva e o hino de Vazedo, tocando pelas ruas da cidade. Logo após, às 7 horas da manhã, o padre Fausto Lopes Motos celebrou a missa. E em comemoração aos 25 anos de emancipação política, às 9h30, a Sessão Salim na Câmara de Vereadores. E agora à tarde, os alunos vão ter o prazer, todos os alunos do município vão ter o prazer de mostrar aqui pra toda a comunidade de Vazedo, tudo que foi trabalhado nessas duas unidades na escola. Vai ser o fruto desse trabalho, no qual nós vamos ter a oportunidade de conhecer e de mostrar pra comunidade e valorizar cada vez mais as peculiaridades de nosso povo. Nossa secretária, quais foram as principais ações desenvolvidas pela sua pasta nessa segunda gestão de Radamã Barreto? Nossa, nós começamos nessa segunda gestão com a inauguração de um pró-infância, com reforma das escolas, com aquisição de ônibus escolar novo, com construção de quadra, ou seja, várias ações voltadas para a melhoria da educação, para a melhor qualidade da educação. Mas, sobretudo, nós estamos buscando cada vez mais formação e valorização dos professores, com formação através do Pai em Castro Alves, com formação em Santo Antônio de Azuis no Laios, com várias modalidades de educação especial e, principalmente, o cumprimento do PIS nacional para que os professores se sintam valorizados cada vez mais. O que é que os munícipes e visitantes poderão esperar do São João aqui no município? Nós começamos hoje com o 13 de junho, que é uma marca histórica aqui no município, já se concretizou uma tradição aqui no município, com a principal atração, que é, além das apresentações aqui, a presença de Tairone e Cigano, como principal atração de cantor. E no São João, três dias de várias apresentações tradicionais. Nós vamos valorizar os cantores aqui da região, as bandas aqui da região, e nós vamos fazer um belo forró tradicional aqui, três dias de forró tradicional aqui em Vazeira. E fechando a sua mensagem aos munícipes de Vazeira e de toda a região. Nós esperamos que essa tarde os participantes aqui, quem veio assistir, possa se satisfazer com belíssimas apresentações, com certeza, que é fruto de um trabalho construído desde o início do ano, durante esses últimos quatro meses, por toda a comunidade escolar.